Olá pessoal, tudo bem, sou o Priscila, um novo vídeo de hoje, estou aqui em 2 de volta no GT Online Pra gente então conferir aí o novo modo adversário, o novo modo pequenos e furiosos que é da nova DLC Que foi liberada hoje, e galera, eu consegui assistir uma gameplay bem antes, no caso ontem de manhã Sobre essa DLC, eu vi uma gameplay de 40 minutos, então meio que já vi tudo dessa DLC, eu não aguentei cara Alguns youtubers gringos aí, bora meu filho, coloca pronto aí, eu já coloquei, vamos embora Alguns youtubers gringos conseguiram, tiveram o privilégio de jogar esse modo antes da hora O Rockstar liberou pra eles, eles conseguiram gravar e postar, tiveram permissão dela E eu assisti cara, mano, é louco galera, como é que acontece aqui, como é que funciona A nossa ideia, tá, nosso objetivo é sobreviver de uma bolha Se liga, vê, ó, a gente já vai indo, né, tu não pode ficar muito pra trás e nem muito pra frente Porque se tu ficar muito pra trás, tu se lasca, daqui a pouco vai, ai meu Deus do céu Opa aí, que fia da mãe, fia da mãe, não, não, a bolha, não, 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 fia da, ah mano A gente vai explodir pedrinho, fia da mãe, não, desculpe, ai cara, mano já explodiu Tá vendo aquela bolha? Tu não pode ficar muito pra trás, senão tu explode Esse é o Pequenos e Furiosos A Rockstar tem problemas Ah mano, eu já fiquei, mentira que eu não posso mais participar da corrida Que deselegante Ah, e chateado, hein Rockstar A pessoa vai ganhar, mano, esse cara já era, ganhou É o modo adversário, tu consegue encontrar essas corridas lá no modo adversário, cara E é assim Nossa mano, sacanearam geral, ó E jogar com essa visão é estranho, ó Ainda tem outro, Genivaldo, se liga, vamos lá Eu já comecei lá pra trás, porque ninguém liga, eu sou o Rosinha Não, não foi minha intenção, desculpe Vamos indo, gente, todo mundo na elegância, todo mundo amiguinho Não, 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 cara como é estranho, mano Não, 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 não ET, não Mano, é muito estranho, galera, na moral Eu vou explodir todo mundo Eu vou explodir todo mundo Me observem, manhinha Olha pra aqui Olha pra... Mentira que eu não peguei o checkpoint Mentira que não valeu Valeu, né? Marquei o ponto Tá vendo? É tipo assim Eu fui muito pra frente e deixei os caras pra trás Eles saíram da bolha Explodiu Morreu E morreu Cara, esse modo é doentinho Né? Agora eu vou indo, hein? Me observem, me observem Já puxa aqui Priscila Não, não, não me lasquei, mano Não Não E cara Vai, vai, vai Não, filha da mãe, cara Te lasca, mano Tu quer se lascar e quer me lascar também Que filha da mãe Não Eu acho que a galera também não tá fazendo nem por mal Sabe o que é, galera? É difícil de tu controlar Pro lado e pro outro O carro nessa visão É uma experiência totalmente nova, cara Jogo carrega Não é por mal Eu acho que não seja, né? Vamos acreditar que não é Vamos lá, galera Fica cada um na sua aí, mano Ou tu fica querendo explodir os amigos Deselegância, hein? Ó pra aí Ó, esse cara roxinho tá na maldade Ficar longe dele, véi Não quero problema Quero ficar na minha Alguém se ferrou, hein? Não Foi lag Eita, bexiga Tô na frente Ninguém me segura, hein? Então Tu jogar nessa visão aqui Imagina os GTAs antigos Era tudo nessa visão aqui Pra tu conseguir zerar O GTA 1 e 2 Galera Vocês não tão entendendo Os adultos na época tinham dificuldade, cara Era difícil Tu atirar Fazer tudo nessa visão aqui É realmente Ó, complicado, né? E eu joguei o GTA 1 e 2 Então mais ou menos eu tenho Um pouco Da, né? Da realidade e tal Então eu não tô tão Eu posso explodir ele, né? Eu vou fazer isso Eu não tô conseguindo explodir ele, não Vai, vai, vai Na minha Na minha Não tô afim de me lascar Eu vou esperar ele tentar fazer alguma coisa E ele se lascar Quero nem saber Os outros caras já se ferraram Porque eles explodiram Então na disputa tá eu E ele aqui, ó Que é o terceiro lugar Ele é o terceiro, né? Não Segundo, sei lá, cara Eu não consigo ver Ô, que filha de uma mãe Eu tô falando pra vocês, cara Aí Ah, me ajuda Olha o rage Ah, não, mano Ai, me lasquei Eu tento ser boa e só me lasco Eu não vou ser boa mais Eu vou ser do mal Acabou É deselegante, ó A pessoa fica Na deselegância isso aqui Não sejam isso, cara Vamos lá, de novo Eu tentei soltar ali o negócio E não foi, cara Não, seu filho da mãe Para de ser trouxa Ah, me ajuda Opa aí, velho Opa aí Não, mano Isso aqui Isso aqui Já me lasquei Já era Eu nem pulo rampa Para, amigo Na moral Me larga Todo mundo quer me girar Vou se ferrar, meu amigo Vai se ferrar, meu amigo Na moral Vai procurar o que fazer Deixa de ser otário, trouxa Oxe, oxe Oxe, 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 oxe Oxe Opa aí, que fia da mãe Eles só querem me girar, velho Eles só querem me girar Será que... Ah, mano Deve ser inscrito, velho Porque eu entrei numa partida Já em andamento Não, 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 não Vai na bolha Vai, 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 vai Não, 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 não Que modo fiadinho A mãe Me lasquei O que? Vai acontecer, cara Altos rages Não percam a live de hoje Ai, meu Deus Essa pessoa acabou de acordar Com essa voz estranha Esquisita Bater rage Me deixa isso, amigo Eles sabem que eu sou youtuber Cara, eles sabem que eu tô gravando Tá ligado? Tô com certeza que é isso Eles sabem que eu tô gravando Tô na deselegância Certeza Vamos Agora esse modo aqui Ele é mais fácil de... Ai, 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 ai Ele é mais fácil de... Ah, mano Não, eu que fiz merda aqui Parabéns, Priscila E lascou os dois amigos Você vai ser perseguida Pro resto da vida agora Parabéns Vamos 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 Não, mano Não Não Só vamos Eu tô sentindo um pouquinho De incômodo já Em jogar esse modo Com essa câmera, tá? Eu tô sentindo um pouco De incômodo, cara Só pra ficar Irregistrado Eu acho que jogar Muitas horas isso aqui Não rola não, hein? Com essa câmera Meu cérebro não Se adapta mais, não Eu vou precisar da bolha Bolha filha da mãe Não Os caras ficam querendo Se matar, véi Opa aí Véi Véi E esses caras aqui É da Xuxa Não pode ser personalizado, tá? Opa aí Tentando ser deselegante A vida é deselegante Com a gente Quando a gente tenta Ser deselegante Joguei uma bomba ali Pelo que não pegou nele Vocês viram, né? Eu tentei ser deselegante também A vida vai ser deselegante comigo Lascou eu e ele Ai, ai, ai Não vai ter problema aqui O que eu vou fazer com essa bomba? Pega a bomba e morre Morreu Foi pro céu Tempão E a disputa dos caras ali, ó Tá frenético, hein? Eu queria que o verdinho ganhasse, cara Porque ele não foi tão deselegante comigo Às vezes Então, né? Ué, tô com a macaca aqui, hein? Me observa Sai, 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 sai Laranja feia da mãe Não Opa aí, opa aí Opa aí, opa aí Opa aqui Não Nossa, eu sou muito jumenta também, ó Não, véi, não Não, Rockstar Para com esse apito Não, não, não Não Ai, meu Deus E eu só posso adiantar pra vocês Que tem também esse circuito Parecido com esse, né? É um circuito adaptado Pros veículos especiais Tem também Porque como eu falei pra vocês Eu Joguei Mentira, joguei antes não Não, cara Eu vi gameplay Tá valendo, né, gente? Eu acho que tá valendo Eu joguei uma bomba ali Foi deselegante Eu fui Que fia A mãe Ah E ganhou Eu tava tão feliz na frente Eu fui deselegante também, né? Eu matei uma pessoa Mentira Não me diga E, enfim, galera Eu acho que a gente conseguiu ver um pouquinho aqui desse modo Ele é inscrito, cara De certeza Ele tá mandando mensagem pra mim Espero que vocês tenham conseguido Curtir um pouquinho desse modo Com alto de Reginaldo Fica ligado hoje no canal Que vai rolar live pra gente Jogar aqui no Xbox One O comando tá na descrição Pra gente jogar aqui esse novo modo Tá bem elegante, hein? O que vocês acharam? Comenta aí Reginaldo Eu achei Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau